Música Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala no turno e no vídeo hoje, estamos aqui de volta com a nossa série do Minecraft no Playstation 3 Ok pessoal, então antes aqui de iniciar esse vídeo, vou deixar o agradecimento especial para a galerinha que compartilhou o último vídeo do Minecraft do PS3 Então vai lá, é o Wulz, o Lucas, o Richard, o Wagner, o Bruno Henrique, o Clayton, o Aleph, o Carlos Daniel, o Gabriel, o Xirra, o Luiz Henrique e o Derek Vocês viram aí que eu falei até mais de 10 nomes, no final do vídeo eu vou falar o restante lá da galera que compartilhou, o nome da galera que compartilhou o vídeo Muito obrigado mesmo Pessoal, o que eu estava pensando aqui? Eu acho que está de noite, né? Ou não, está de dia Está de dia O que eu estava pensando em fazer hoje aqui é o seguinte Estava querendo fazer uma horta automática Mas para isso Nós vamos ter que fazer o seguinte Nós vamos ter que recolher Muita... Muito miner de ferro Para isso Eu tenho alguns aqui Mas a gente vai ter que minerar mais Deixa eu ver aqui Eu tenho fornalha aqui, cara? Deve estar lá de fora, né? Eu nem lembro Ou se não está lá na minha mina, né? Eu vou ter que fazer uma fornalha aqui A gente vai ter que fazer... Cadê? Não tem redstone aqui? Tem A gente tem que fazer... Distribuidor Não, distribuidor? Yep Vai ter que ser distribuidor mesmo? Bom, precisando de arco Eu não sei Eu acho que é o distribuidor mesmo Não tem outros itens aqui Realmente Para a gente fazer a nossa horta automática Eu acho que é a distribuidor mesmo Mas antes aqui eu teria que fazer uma fornalha Que a fornalha eu faço aonde, cara? Fornalha Deve ser para cá Ferramentas e armas Eu acho que é em comidas Eu acho Ou é aqui? É aqui, ó Cara, é muito escondido essas paradas Bom, fizemos uma fornalha aqui Deixa eu pegar aqui e colocar aqui Fornalha Tem que queimar esse ferro aqui Opa Cliquei errado Ah, beleza Vai lá, ferro Temos que pegar muito ferro Cara Eu acho que é o distribuidor mesmo Que a gente tem que fazer E só acho Bom Estou com fome aqui Deixa eu guardar esses ovos aqui também Deixa eu ver aqui Pegar a sopa Eu posso usar o triângulo É mais fácil Muita sopa Ferro aqui A gente já tem picareta A gente tem De pedra A gente pode fazer mais picareta de pedra Para a gente minerar Deixa eu guardar esse aqui Esse aqui Esse aqui Ok Bom Eu vou fazer mais uma picareta de pedra aqui Deve fazer duas Para a gente minerar Eu vou Meu Deus Espera aí Aí Para a gente minerar Então Eu vou descer lá na caverna Ou se não eu faço uma nova aqui Eu não sei Porque aquela nossa lá Bom Eu estou com o mapa na mão Não Eu fico com medo Eu fico com medo de ficar perdido Mas o mapa aqui Eu não tenho mapa Cadê meu mapa, cara? Ah, está aqui Aqui dá para ver a coordenada Da nossa casa 193 65 193 167 Ok 193 167 Eita bugou Então é o seguinte Eu vou Opa Tem Vou fazer pão ali Antes eu vou pegar Mais comida aqui Antes de minerar Eu vou Pegar mais comida aqui Beleza Ok Aí Fazer uma horta automática Tentar fazer uma horta automática Aqui hoje Ainda A gente vai precisar de Teia de aranha Eu acho Para fazer o arco e flecha O arco na verdade Não precisa de flecha É só o arco Beleza É o distribuidor mesmo Que a gente vai ter que utilizar Eu vou utilizar o distribuidor Que é bem melhor Eu acho Ou a gente pode fazer com pistão Não sei, cara Não sei Talvez com pistão Não sei Com distribuidor Fica mais bonito Né? Deixa eu Ok Vai dar para fazer Mais pães Cadê pães? Pães Beleza Deu para fazer dois Bom pessoal Então eu vou lá para a caverna E A caverna está aqui Quando eu encontrar mineros Lá Eu volto Oh my gosh Caramba O Creeper me pegou Filho da mãe Cara Acho que é a primeira vez Que eu morro aqui Caramba Eu nem Eu estava lá na caverna Eu estava pensando em colocar Tochas aqui Aqui ó O Creeper foi e explodiu Fudeu o cara Agora está Cheio de esqueleto aqui Sai esqueleto Não, não, não Cadê ele? Cadê ele? Morreu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê minha pá? Minha pá não Minha espada está para ali Mano do céu E eu jogo no difícil também Pessoal Ué Ah, peguei uma pá aqui Pá não Espada Que pá? Eu acho que a minha outra Ah não, está aqui ó Ok Eu ia colocar tochas aqui Cadê minha tocha? Perdi minhas tochas Com a explosão do Creeper Eu acho que perdi Não, está aqui ó Opa, que sorte cara Tirar esses cogumelos aqui Está tendo zombies para cá mano Eu não sei o que Beleza Tem que pegar carvão ali Fica melhor Eita mano Essa caverna aqui Está gigante Então beleza pessoal Assim que eu encontrar coisas Legais Eu volto Bom, parece que eu encontrei aqui Um pouquinho de ferro Vamos pegá-lo Mais um pouquinho aqui Eu estava pensando em fazer Em fazer Eu pensei que fosse Barulho de Creeper Cara, acho que é de Enderman Eu estava Eu estava Opa, tem mais ferro aqui Estava pensando em fazer Eu não sei se eu faço Com pistões No caso aí Teria que ser com Pistões com slime Para pegar Puxar o bloco Para a água sair E tal Na horta Automática Na fazenda automática E eu tenho que ficar esperto Aqui com as costas Porque Creepers Com aquele distribuidor A gente colocaria Balde com água Lá Ele jogaria o balde A água E pegaria a água De volta Sabe É bem legal Mas no caso Eu estou vendo lá Que a gente vai precisar De teia de aranha Para fazer o arco E a gente não tem Eu acho que não dá Para a lã da ovelha A gente fazer A teia Não sei Mas está bom Vamos lá Bom, acho um local Aqui que tem Muito ferro Ali para frente Mas antes aqui Eu vou colocar Tojas Ih, pode ter um enderman Eu acho que vem Um esqueleto Atrás da gente Olha, tem muito ferro Para cá Meu Deus É uma mega caverna Cara Só não sei Se eu vou dar conta De De voltar Vou tentar Ir não muito longe E pegar o máximo De ferro Que possível E ter Opa, está cheio De esqueleto aqui Opa Opa, cadê minha espada Não Oh my gosh Cara É Jogar no controle É muito foda Ser muito difícil Da gente Voltar para os itens Importantes Assim, rapidamente Ok Vou recolher Esses ferros aqui Para fazer os pistões Eu acho que gasta Um ferro Só, né Para cada pistão No caso Eu usaria Oito pistões Quatro Quatro Yep Então Seria Oito ferros Só Não gastaria Tanto Mas Eu vou recolher Esses ferros Que tem por aqui E Eu volto Lá para a base Mais um Malditinho morto Aqui Vamos comer No turno Porque senão, né A nossa saúde Lá Meu Deus Estava querendo matar Aquele enderman Lá Mas eu vou deixar quieto Estou aqui na caverna E deve ter lava Ali para baixo Não sei, cara A gente está na camada Que camada Que camada Que a gente está Opa Não há esse Que eu queria Vinte e oito Toda vez eu aperto Aqui o botão Para jogar O item fora É lava É lava Temos grande chance De encontrar Opa Mineros bons Aqui Tá Vou tentar Abrir aqui Eita Tá Pulei Pulei Colocar uma tocha Aqui Mais carvões Muito carvões Cara Olha só Meu Deus Que épico Cara Tem lápis lazuli Ali Bom Vamos Recolher o máximo De itens aqui Então Já que a gente Está aqui Mais um pouco De ferro Aqui E Eu estou utilizando Picareta de ferro Não era isso Cara Mano Olha só Isso Mano Muito Épico Estou com medo De cair Aqui Eita Caiu Quebrou Peraí Deixa eu pegar Aqui a outra Que eu fiz Não jogue Fora o item Não 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 Peraí Sair Beleza É isso Que eu queria Fazer Não Bom Dá pra A gente descer Aqui Colocar uma tocha Aqui pra indicar Que é um caminho De saída Bom Temos Headstone A gente vai precisar De headstone Né cara Eu queria pegar A água Daqui Mano Será que a gente Consegue A gente Teria que Subir Aqui Bom Sobe Beleza Deixa eu ver Pegar Onde que eu pego Extrair R2 Ah Qual que é o botão Que eu pego Cara Ué Deixa eu ver Ah Não tô conseguindo Extrair a água Ah L2 Pronto Não tava aparecendo Coletar Agora apareceu Deixa eu jogar Aqui Água Que antes que eu morra Né véi Aproveitar Que vamos pegar Headstone Porque a gente Vai precisar Também A gente tá Na camada 16 E joguei De novo Fora o mapa Camada 16 Ainda Não é uma camada Boa Pra achar diamantes Opa Mano Ficar muito esperto Apareceu um creeper Aqui a gente Tá enrolado Mas a gente Não tem boost De diamantes Por agora A gente Tá querendo Mesmo Ferro E os Headstones Talvez Pra gente Fazer Pistões E tal Lápis Lazul Ali Mano Muito épico Isso aqui Eu vou Olhar aqui As coordenadas Porque depois Eu posso salvar No bloco de notas Quando eu Terminar de gravar O vídeo Agora eu vou Voltar lá Pra base Tentar chegar lá Como sempre Eu fico perdido Não acho A saída da caverna Saí em um local Totalmente Diferente Mas enfim Eu cheguei Aqui em casa Aleluia Vamos terminar Aqui de queimar Os ferros Guardar Alguns Materiais Pra limpar O nosso Inventário Aqui Beleza Pegamos 31 ferros Quantia Boa Ok Bom Agora eu vou Ver aqui Como que eu vou Fazer a horta Automática Onde que eu vou Fazer Eu acho Que eu vou Fazer Mais ou menos Aqui mesmo Então Um local Bom Aqui Só a gente Tampar Alguns Esse local Aqui E tal Beleza Então eu vou Limpar Essa área Aqui E vou Ver como Que eu Vou Fazer Bom Vou Fazer Aqui Oito Pistões Mas 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 Não Temos Madeira Processada Processar Aqui Algumas Madeiras Antes De Fazer Esses Pistões Ok Agora já Dá pra Fazer Cadê Não São Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Bom Pessoal Terminei Aqui Mais ou Menos É claro Aqui Tá Mais ou Menos O esqueleto Dessa Horta Automática Que ficou Uma bosta Mas Eu acho Que vai Funcionar Então eu vou Ter que Esperar Os trigos Crescerem E tal Utilizei Pistão Aqui Mesmo Aqui Por trás Tá Muito Feio Ainda Mas Como eu Falei É um Esqueleto Depois Eu vou Fazer Esse Mais Bonito E tal Então aqui Tem oito Pistões E Quando a Gente Desativa Aqui A alavanca Vai jogar O sinal Do redstone Aqui Os pistões Irão Fechar Aqui O sinal Tá ativado Quando desativar Os pistões Vão se Retrair E vai Liberar A água A água Vai cair Vai Descer Ali Ela vai Descer Aqui Tudo Eu não Coloquei Triga Aqui Eu não Plantei Que eu Acho Que Não sei Se daria Certo Mas aqui Tem No 3 4 5 6 E aqui Tem 7 1 2 3 4 5 6 7 Então aqui 7 4 28 56 Aqui Tem 24 Vai Dar Mais De 120 É Plantações Aqui De Trigo Né No caso E vai Vim Muito Trigo Então É o Seguinte Eu acho Que Eu vou Esperar Esses Trigos Aqui Ficarem Adultos Eu não Sei Se eu Tenho Osso Para fazer Farinha de osso Para dar uma crescida nos outros Ali já Não tem Não tenho osso Não tenho Ok Então vou ter que esperar mesmo crescer Quando tiver tudo grande aqui Eu volto Bom pessoal Anoiteceu aqui Eu consegui pegar alguns ossos Para fazer A farinha de osso Porque Vai demorar bastante Essa porra aqui Crescer Agora vamos ver se a gente acha Aqui onde que faz a farinha Né Acho que é comida Não Não Pessoal Depois de muito tempo Que eu encontrei Onde que tá Decorações Caramba Mano Nunca eu ia achar Isso aqui Tá Mas eu achei Importante que eu achei Vamos utilizar aqui Beleza Pronto Colocar aqui nesses Que tem Estão menores Do outro lado Eu fiz essa pequena ponte aqui Tá Vai ficar legalzinho Acho que quando estiver pronto Vai ficar bonitinho Ok Já dá Vai dar uma quantidade Boa aqui De trigo já Vamos ativar Essa parada aqui Opa E aí um cachorro Não Foi uma Uma ovelha que morreu O cachorro O lobo que matou Beleza Abriu Beleza Olha só Não caiu trigo Aqui de fora Né Ou seja A gente não vai perder Nada Olha só Perda Zero Até agora Não caiu nenhum trigo Nenhuma seed Aqui Nenhuma semente De lado Né Isso é bom Muito bom Aí caiu tudo aqui Vamos ver Vamos ver A gente tem 4 sementes Seeds E um trigo Vamos ver Quanto que vai dar Olha só Deu 13 36 seeds Cara Olha só Que beleza Já vai dar pra gente Plantar aqui Tudo aqui Beleza Deixa eu desativar aqui Depois a gente pode Melhorar Claro Esse aqui Olha só Deixa eu descer aqui Com cuidado Porque eu não quero perder Aí ó Já perdi Esse aqui Depois a gente tem que arrumar Mas acho que dá pra plantar Por cima aqui De boa Depois a gente tem que melhorar isso Mas enfim É A horta tá funcional É o que importa Né Isso é o mais importante Pra mim Funcionando Tá legal Não precisa ser Esteticamente bonito E eu caí aqui E fodeu Olha que sorte Que não estragou Legal Deixa eu ficar esgueirado Aqui Cai e dá pra ficar de boa E acabou Só que deu 28 Né Tem 28 Não 24 1 2 3 4 5 6 8 4 24 É beleza Então ok pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Lógico que antes de terminar aqui Eu vou deixar o agradecimento especial Aqui para a galerinha Que compartilhou O vídeo passado Do Minecraft Aqui do PS3 Que foi lá Arrumando a área ali Né Que é onde a gente vai fazer a nossa casa Então Obrigado aí Luiz Fernando Renan Samuel Luiz Manuel Luiz Uri Fabrício Daniel Juan Brito Pedro Beato Matheus Raicon Eu acho que é isso o seu nome Guilherme Ítalo Charoniel E o Breno Então um abraço pessoal Não esqueça de deixar o like favorito aí Compartilhem E é nóis Um abraço Até a próxima Falou Fui 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 Fui